Dodô, vocês lançaram um EP com o Lucas e o Orelha recentemente, tá ligado? Virou o Pagode, que tá muito bacana. Como é que foi esse encontro de vocês? Foi legal pra caramba, os moleques são filhos pra caramba. E foi um convite, né? Falaram que estavam fazendo um projeto diferente. E aí pediram pra gente participar desse DVD e foi maravilhoso. Dá uma palha de como ficou tipo o Gin na versão Pagode. É, tá vendo? E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Lucas e orelha aí, ó. Do camarote dessa festa. Foi um bom barato. Foi um prazer, foi um prazer. E ó, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, um ping-pong rápido pra rapaziada aqui de casa conhecer vocês melhor. Pega a visão? Eu vou perguntar algumas coisas sobre vocês, aí vocês tem que responder ao mesmo tempo. Tá ligado? Vamos ver se vocês concordam, vai dar briga, mas tem que responder ao mesmo tempo. Já é? Rapidão, pega a visão. Quem é o mais agitado dos três? Mais agitado? Douglas. Douglas. Quem tem mais fome no final do show? Tchola. Tchola? Tchola. Quem fica mais tempo no celular? Douglas. TikTok, você fica vendo vídeo toda hora, fica passando vídeo. É o mais caretão quando tá longe de casa? Mais... Carentão, acho que todo mundo. É, quem sente mais saudade de casa quando tá longe? Geral, geral, geral. Geral? Quem reclama mais dos perrengues? Todos. Não, perrengue não. Quando é perrengue... Agora fala. É, mas assim... Agora fala. Tá um pouco acima. Tá um pouco acima, mano. É. Tudo que acontece é comigo. Quem acorda mais cedo? Acho que hoje eu. Thiago. Quem acorda... Quem dorme mais tarde? Dormir mais tarde? Tem um amigo meu que nem dorme, mas se eu falar que é ele, ele vai falar... Mas é só eu, só eu. É o mais engraçado que conta mais piada. Que conta mais piada? Mesmo repetida? Vale? E agora, quem já pegou fã? Quem já pegou fã? Não, fã não. No começo da carreira, sim. Não foi? No começo da carreira. Fala a verdade. É isso aí, ué. Calma. Tranquilidade. Tô dando tranquilidade. Você viu aí. Você viu aí. Não, mas isso aí não é pegar fã. Ninguém pegou fã, assim. Fala. Ó, por falar e fã, agora nós vai ver. Qual o recadinho que a galera mandou pra vocês, já é? Ô, bacana. Então vai, então. A música do Pichote que eu mais gosto é película. A melhor. Pelúcia. Pelúcia, pelúcia. Perdão, perdão, tropa. Perdão, bagulhão. Caramba, bagulhado, ué. Eu acho que eu comprei um telefone novo. Tá faltando película. Ficou essa porra na minha cabeça. É pelúcia. Vai, lança outro. TVZ Cabelinho. Parabéns, Pichote, por fazer nossa alegria no pagode há anos. Toca. Frenesi. Frenesi. Vai tocar? Vem ficar perto de mim. Teu amor me faz feliz. Vem me fazer viajar. Vem tá no transe, prendesi. Valeu, Gisele. Tá com moral, hein? Tem mais uma? A última. Você pode. É a minha preferida da minha mãe também. Manda um abraço. Pichote Cabelinho. Little Leap. Little Leap. Você é fã, né? Little Leap. Little Leap. Little Leap. Valeu, Little Leap. Tamo junto. É nóis. Valeu? É nóis. Aquele pique. Obrigado pelo carinho. Só deixa forte sem malhar. Aquele pique. Mas se você quiser me mentir... Agora o que nós vai fazer? Você vai ter que autografar ali, ó. Quem tem a letra mais bonita? Tu mesmo, Dudu? Olha, tá vendo? Tudo é ele, mas as coisas boas também. O Douglas tem a letra mais bonita. Lançar ali o coisa do Pichote ali agora. Vai. Vou ver aqui. Todos os convidados que vêm aqui lançam. Então agora é a vez do Pichote. Aquele pique do Dosada. Tiola, Thiago. Cabelinho só agradece pelo carinho. Pegou a visão? É isso. Pra cima. Valeu. Bora cantar, Dudu? Agora? Fechou. Mais dois. Ainda? Aí. Se não souber, pode levar na farmácia.